Ai meu Deus, não sei como gravar esse vídeo, não sei como falar no YouTube, mas gente, parece que... Ô Tyler, ajuda a mamãe aqui, Fih. Então tá, vou usar o Tyler hoje de desculpa pra poder voltar pro YouTube. Oi galerinha linda do meu coração, que saudade que eu tava de estar aqui. Gente, confesso que eu ensaiei muito pra vir aqui falar com vocês, mas hoje chegou um momento especial na minha vida, um momento que eu gostaria muito de compartilhar com vocês, que é a minha gravidez. Eu vou ter um bebezinho, descobri recentemente, né? O pessoal que me acompanha no Instagram, no Facebook já sabe dessa novidade. Mas eu queria vir aqui contar pra vocês, queria gravar um vídeo e contar pra vocês sobre essa novidade. Nós também temos um membro, né, aqui na nossa família, esse mocinho aqui, que é o Tyler, mais conhecido como ursão, mordedor, porque tá na fase de morde tudo e ele tá no horário de brincar, então ele tá doido pra eu ir brincar com ele, tá me chamando. Enfim, eu sei que muitas das vezes que eu fazia... Olha, eu vou te pôr lá no chão, porque você tá mordendo. Peraí, deixa eu pôr. Muitas vezes vocês me perguntavam, já, você vai ter mais filho, e aí, né? E eu sempre falei pra vocês que eu não queria, né? Pelo menos um tempo atrás. Eu não queria. E depois que eu dei essa pausa aí no YouTube, muita coisa mudou na minha vida, gente. Eu mudei completamente. Eu sou outra pessoa, né? É mais interno do que externo. Então, assim, muita coisa mudou na minha mentalidade. A minha mentalidade mudou, a minha visão mudou, tudo mudou, sabe? Enfim, tem muita coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês. E, apesar de ter ensaiado, eu não sei se dá pra perceber, mas eu estou bem sem jeito, sem saber como voltar aqui, sem saber como falar com vocês. Mas eu precisava contar isso pra vocês, porque muitas vezes eu dividi com vocês. Acho que das últimas vezes que eu apareci aqui, eu comentei com vocês que eu gostaria muito de ter um filho. E que o meu marido ainda não queria esse filho. E agora, meu marido ainda aceitou. E há mais de 10 meses, ou acho que há 10 meses, a gente tá tentando. E agora, finalmente, eu estou gravidíssima, esperando um babyzinho. Não sei de quanto tempo, porque eu andava muito ansiosa. Então, eu parei de ficar, assim, contando, fazendo teste. Todo mês eu fazia um teste, gente. Sim, ansiedade. Mas, enfim, se vocês quiserem, eu posso estar contando pra vocês aqui como foi essa experiência, se organizando, assim, as minhas ideias. Porque hoje eu estou aqui sem um planejamento de vídeo. Eu só queria postar esse vídeo pra compartilhar com vocês esse momento tão especial na minha vida. E agora, fiquem aí com o momento que eu contei, que eu descobri, o momento que eu contei pro meu marido que a gente ia ter mais um filho. Tá bom, meu amor? Então, eu quero saber de vocês se você quer, meu irmão, novamente fazer essa amizade comigo aqui, sincera. De a gente reatar os nossos laços. Comente aqui embaixo. Tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.